Vamos lá, crianças, todos de pé! Está na hora de fazer a Mickey dança! Legal! 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 Legal, legal, que de legal! Está na mão, é só ação! A gente achou a solução! Legal, legal, que de legal! Puxa, nos divertimos muito com o Pluto e o Butch nos Jogos Caninos hoje! Primeiro, usamos as sete bolas amarelas! É muito bom ver malabarismo! Depois, usamos um apito para chamar o Pluto de volta! E, finalmente, usamos uma boia para salvar o Butch! Foi um dia sensacional! Legal, legal!